Música Yeah Uh Oto boy rip out niggas Foste crazy nesse beat eu puto Yeah Uh Veterano nesse ramo checa cicatriz Em tomem laxan tomando foco pro que vinda diz A ti não piaz antes congas finaliz Sou gigante comigo liberdade tô na fila lisse NEC Quando canto pipo grita bicho Flow doente como larvas da goa do Kina X A porta da confiança hoje não abre mais Morro tanto tanto somro a princípio vazilar Me adendo pra lidar com o que a minha arme faz Somos animais talibás kamikazes Esconde lá o que fazes prefiro qualidade Meu passaporte da street não é preciso validar Porque skills que eu exibo é exímio não exito Existo causa exílio incido tanto brilho Encontro suicídio inspiro quem tá no cima O teu recreio termino mesmo sem tocar no sino Uh Qualquer dia tô no Guinness Sempre tô pipa as cargas tão no fitness Reais mostram logo Escores fazem street peace Com conversa e o olho tá no business 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 Bitch please Heiras querem beef mas são leite e risquitos Reais mostram logo Escores fazem street peace Tenho pouco tempo e o olho tá no business Por mais que prove, por mais que mostre love E os joys continuam a odiar o niggas O dedo melhor vai chorar e o bem morre E os joys continuam a odiar o niggas O rei da sol procurre ao promão E os joys continuam a odiar o niggas Tenta o meu post-off mas o meu brilho pra morre E os joys continuam Vosso conteúdo É como damas com briudo Sujo Luz da fama Só enganam bons mutes Diz quanto é que luto Não deixo que sou music Da forma que sou flat Eu deixo damas com ciúmes OG Tais sem shine tipo OB Balling tipo Kobe Tu tentas como o whole beef Cash entra lowkey Vera nunca ouvi Sou uma lenda pois sou rapper Isso nunca foi beef Rova e um rolly Já num manuncio Mais haters a minha class Do que cadela estão no cio Tentam mas não sinto Atentas estão no circo Tyler com uma foma Aperta sem tá no cinto Atléticas sem tá no giro Vingem tá na estrada Pensam que tá no nível Mas só dizem palhaçada Querem fazer carreira Ter atenção do boss Quando eu falo de carreira Tão a pensar num box Qualquer dia tô no Guinness Sempre tô o tipo As tragas estão no fitness Reais mostram-lá Estou-lhes fazer strictness Tão conversa E o olho tá no business 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 Bitch, bitch Heras terem beef Mas são leite e biscuit Reais mostram-lá Estou-lhes fazer strictness Tenho pouco tempo E o olho tá no business Por mais que prove Por mais que mostre love E que os outros continuam a odiar-me O direito melhor O direito melhor E os outros continuam a odiar-me O rei da sal O cour real pro mal E os outros continuam a odiar-me Tentam no post-op Mais uma vez pra mal E os outros continuam a odiar-me Ah!